Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, já vim esclarecer aqui o negócio. Quando eu falei assim, ó, vote de acordo com a sua realidade, seus princípios, seus valores. É o seguinte, galera, ninguém pensa igual, tá? Eu penso de um jeito, meu vizinho aqui do lado pensa de outro, meu vizinho da frente pensa de outro. Eu posso virar e falar assim, ah, eu vou votar no candidato X porque tem muita pessoa passando fome e ele vai acabar com isso. Ótimo, pensei em todo mundo, mas é um pensamento meu, eu tive esse pensamento. Meu vizinho do lado pode não ter esse pensamento, por isso ele pode votar em outro candidato. Agora imagina se eu virasse e falasse assim, ah não, quem fulano vai votar? Eu vou votar em quem fulano vai votar porque ele vai votar nele, entendeu? Aí eu não pensei do meu jeito, não fui de acordo com meus princípios, meus valores, fui de acordo com fulano só porque é fulano. E dane-se tudo. Foi isso que eu quis dizer, entendeu? A partir do momento que você decide, é isso. É sua decisão, seu princípio, seu valor, sua realidade e tudo certo. E olha quem tá ali. A gente fez esse galinheiro aqui pro quênia de galera. Oi mãe, oi, oi mamãe. Vem cá, sua mãe, cara. Vem cá, sua mãe pequena. Eu te amo, mamãe. Mãe. Bom dia, peixo. Te amo, eu te amo. De bom choar, agora eu vou mergulhar, me transformar em um peixinho do mar. Ó a sua espuminha, ó. Ó. Tome, tome, tome. Ó a titeia boa, tem um coração, ó. Titeia boa no coração, ó. Tome, tome, tome! Tome! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ah, tá. Entendeu, né, galera? Vocês entenderam. Dá beijo, mamãe. Dá beijo, mãe. Aqui, ó. Dá beijo, mamãe. E eu, que ainda nem tomei café da manhã. É por essas coisas que dá dor de cabeça. Só que aí eu sou burra pra caramba. Acordei, já fui direto da Maria Alice. Depois já fiquei com a Maria Alice. Já fui dormir com a Maria Alice. Esqueci de comer. Agora eu tô indo almoçar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já vim esclarecer aqui o negócio. Quando eu falei assim, ó. Vote de acordo com a sua realidade. Seus princípios. Seus valores. É o seguinte, galera. Ninguém pensa igual, tá? Eu penso de um jeito. Meu vizinho aqui do lado pensa de outro. Galera, eu tô até tremendo. Porque eu não imaginava que fosse... As pessoas fossem ignorar o que eu falei. E só ler, né? E acabar indo além. O que eu quis dizer... Eu vou até ficar um pouco off aqui na internet. Até falando se não vou parir essa menina. Eu tô muito nervosa. Nossa Senhora. O que eu quis dizer, gente, foi o seguinte. Você vota de acordo com a opinião que você formou. De acordo com o seu pensamento. Não é pra você votar porque fulano vai votar. Foi isso que eu falei. Não. Eu sou contra a fome, contra o desemprego. Então eu vou votar nesse candidato. Porque ele é contra também e tudo mais. Tudo certo. O que eu quis dizer é pra você não votar de acordo com a realidade do outro. Porque o outro fala, ah, vou votar em fulano. Mas por quê? Por que você vai votar em fulano? Só porque o outro vai votar? Não. Vote em fulano por causa da sua realidade, dos seus princípios, dos seus valores. Você pensa igual a ele. Foi isso que eu quis dizer. Eu vou votar em fulano por causa da sua realidade. Eu vou votar em fulano por causa da sua realidade. Eu vou votar em fulano por causa da sua realidade. Eu vou votar em fulano por causa da sua realidade. Eu vou votar em fulano por causa da sua realidade. Eu vou votar em fulano por causa da sua realidade. Eu vou votar em fulano por causa da sua realidade. Eu vou votar em fulano por causa da sua realidade. Eu vou votar em fulano por causa da sua realidade. Eu vou votar em fulano por causa da sua realidade. Eu vou votar em fulano por causa da sua realidade. Eu fui fazer uma foto E na foto eu vi um cabelo branco Aqui ele Minha nossa senhora, cadê? Uai, sumiu Mãe, você teve cabelo branco a primeira vez, são quantos anos? 24 Por quê? Porque eu já achei vários na minha cabeça e agora eu vi um na minha franja O Nicolas, quando eu tava fazendo foto de gestante, achou um, mas aqui atrás Tudo bem, agora na franja já é demais, gente Mentira, esse cabelo Esse cabelo Que que é isso, mãe? Que que é isso, mãe? Que é, meu amor?